Basta uma volta rápida pela cidade para sentir o clima de expectativa no ar e encontrar o torcedor ansioso e animado. É muito importante o futebol amanhã. Todo mundo devia ir, todos os londrinenses deviam participar de futebol e sabendo que a diretoria aumentou o pouco o ingresso para arrecadar mais. Mas assim mesmo a gente vai ao campo e vamos assistir o futebol amanhã. Todo mundo é ansioso quando é jogo importante. É o leque da nossa cidade aqui. Estamos em Londrina, que é nosso time, entendeu? Nós temos que ir lá para acompanhar isso aí. Afinal, o Londrina não disputa uma final de campeonato desde 2014, quando foi campeão paranaense. E agora tem a chance de conquistar um título nacional, a Primeira Liga. Para nós será realmente um título expressivo e nós vamos lutar muito para que isso aconteça. Tomara que a gente esteja num dia abençoado e iluminado ainda. É, só que pela frente o Tubarão tem nada mais, nada menos que o poderoso Galo. E o Atlético Mineiro vem com força máxima, está de olho no troféu. E até já treina na cidade. Aliás, o treino foi fechado à imprensa. Papo com os mineiros? Só do lado de fora do centro de treinamento. Nós estamos muito concentrados para isso. É uma competição de âmbito nacional. E nós queremos sim vencer. Com jogadores badalados, como Fred e companhia, o time de Minas promete dar trabalho. Com certeza absoluta vai ser um jogo muito disputado. E eu não conheço nenhum atleta que se desvalorizou ou deixou de se valorizar porque ganhou, conquistou um título, independente de qual seja. E todos os títulos deles para chegar, todos que eu conquistei, precisou de muito sacrifício, de muita entrega. E isso não vai faltar amanhã para o nosso time. O Oswaldo já cobra isso bastante da gente. Então, assim, nós vamos dar a vida amanhã para sair com esse título e taça a taça. É, mas se de nome de jogadores e investimento a diferença é bem grande entre os clubes, o Londrina se apega em outro aspecto para tentar vencer o confronto da final da Primeira Liga. É o retrospecto dos últimos jogos contra clubes de Série A. Para chegar até a final, o Londrina eliminou o Fluminense, atual campeão do torneio. Passou também pelo Cruzeiro, jogando no Série do Café e com direito a gol no último minuto. E decisão nos pênaltis, com defesas milagrosas do goleiro César. E o duelo contra o Galo promete ser mais uma pedreira para o Tubarão. Sem Germano e Edson Silva, o Londrina se apoia na experiência do zagueiro de seu para a decisão. Esses jogos são os grandes jogos, onde todo jogador gosta de estar dentro de campo. Ainda mais nós, que hoje nos encontramos na segunda divisão, encarar com um time com o Atlético Mineiro, com estrelas que sou eu para nomeá-las aqui. Todo mundo já conhece. Ainda mais do momento que eles estão agora reagindo, se deparar com uma dificuldade de troca de treinador, mas vem de uma grande vitória contra o Atlético Paranaense. Então, resultado, quem sou eu para garantir? Não sei dizer, mas eu volto a repetir que será um grande jogo, dada a dimensão, a proporção de ser uma final de campeonato na Níblia Estadual. Ou, até mesmo na sorte de Negueba. E aí, é ele mesmo quem confirma. Ano passado também tive esse privilégio com o Grêmio, que eu cheguei como campeão da Copa do Brasil. Então, acho que eu tenho alguma coisa contido, mas isso é bom e estou bastante feliz com isso. Pé quente? É pé quente, né? Espero. Tchau, tchau. Obrigado.